Olá, bem-vindos ao STJ Entrevista. Eu sou Paulo Moura Ribeiro, ministro superior do Tribunal de Justiça, desde 2013, agosto de 2013. E fiquei muito feliz de saber, na iniciativa da TV STJ, em trazer os ministros para entrevistar personalidades de qualquer atividade, de qualquer ramo da nossa vida social. E fiquei extremamente feliz quando soube dessa notícia, porque imediatamente me lembrei do reitor Rubens Lopes da Cruz, ex-reitor da Universidade Unicid, Universidade de Cidade de São Paulo, professor e diretor da ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, assim como o presidente do IPEJA. É um homem ligado ao ensino há muitos anos, participou da criação e viveu a criação de muitas universidades particulares do nosso país e, portanto, um homem voltado à educação, um homem que representa e tem esse cotejo de ter vivido a criação das universidades e impulsionado o país a partir da criação dessas universidades. Então, saiba a vossa magnificência, professor, que é uma honra e um prazer eu poder ter convidado vossa excelência, vossa magnificência, para participar deste programa da TV STJ. Uma honra e um prazer estar aqui ao seu lado para lhe fazer algumas perguntas, para que vossa magnificência possa demonstrar todo esse seu trabalho à frente da ANUP e, mais que isso, hoje também à frente do IPEJA, que é o Instituto de Pesquisas Jurídicas Avançadas, que nós vamos falar mais um pouco à frente, a respeito das atividades do IPEJA junto com outras entidades de ensino. Mas, nesse momento, meu caro professor, eu gostaria muito que vossa magnificência pudesse falar alguma coisa a respeito do papel da ANUP na nossa sociedade de ensino. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa excelência, ministro Paulo Moura Ribeiro, pela oportunidade que está trazendo um diretor da ANUP ao programa STJ Entrevista. Agradecer à TV Justiça, a esta oportunidade que nós estamos tendo hoje de mostrar para todos os brasileiros o que representa a universidade privada no nosso país. O papel da ANUP, que ela tem atuado, é a integração e trazendo o prestígio que as universidades privadas estão encontrando atualmente no país no desenvolvimento, na cultura, na ciência e, no caso do STJ, na cultura jurídica, na ciência jurídica, fazendo com que nós tenhamos cada vez mais o aprimoramento e o acompanhamento de tudo o que se passa através dos tribunais do nosso país, para que seja repassado para os nossos alunos e os nossos professores. Eu agradeço esta oportunidade de poder falar mais sobre aquilo que nós temos feito, porque, dentro dos associados da ANUP, do grupo que acompanha a ANUP, nós temos escolas detentoras dos mais altos graus de avaliação dentro do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. É isso que nós precisamos mostrar ao país, aquilo que está sendo feito também dentro do ensino jurídico. Quem tem que agradecer a vinda de vossa excelência, de vossa magnificência, sou eu, que eu conheço, um homem de bem que eu conheço há muitos anos e sei do seu viés, do seu coração voltado à educação. E, para mim, é um prazer imenso, mais uma vez, reitero a possibilidade de poder entrevistar vossa magnificência. E a gente sabe que a ANUP, sendo a associação que integra todas as universidades particulares, ela também está de mãos dadas com este novo viés do Judiciário, que é o novo viés da conciliação e da mediação, que foi criado desde 2010, pela Resolução 125 do CNJ, na época presidido, conselho presidido pelo ministro César Peluso, que criou, entre outras coisas, essa ideia de esse viés novo de mediação e conciliação em razão da quantidade de processos que adentram o Judiciário sistematicamente todos os dias. E sei que a ANUP, através das suas associadas, elas trabalham nesse sistema desse sejusco, ou seja, dos centros judiciários de cidadania e conciliação. Imagino que vossa excelência, vossa magnificência, poderia falar alguma coisa a esse respeito, desse novo viés da Justiça, tentando afastar a solução sentencial para a solução de conciliação. Imagino que vossa excelência também, vossa magnificência, poderia dizer alguma coisa a esse respeito. Olha, partindo desta base, ministro, a ANUP está pronta para incrementar dois instrumentos importantíssimos para a justiça brasileira. As câmaras de mediação e conciliação, a fim de tentar desafogar o Judiciário e apresentarmos a proposta, levarmos a nossa proposta ao Conselho Nacional de Justiça, o nosso relatório com inúmeros números que trarão ao Judiciário, com certeza, uma redução de todo o processo que acontece dentro das universidades e das faculdades isoladas na área jurídica. Isso é muito bom ouvir isso e sei que até as universidades que têm, todas elas, pelos seus cursos de direitos, têm esses sejuscos montados e até com muito primor, eles também estão se voltando à conciliação com seus próprios alunos, aqueles alunos que, de alguma forma, por algum infortúnio, não tiveram condições de renovar os seus pagamentos. E isso é uma novidade imensa no mundo do Judiciário e no mundo das universidades. Então, houve um aumento significativo na produtividade e na estrutura dentro das universidades para criar isso junto ao Judiciário. Isto tem trazido alguns benefícios às universidades e, com certeza, a partir do momento em que nós apresentarmos as nossas propostas ao Conselho Nacional de Justiça e o Conselho aprovar que se instale essas câmaras, esses centros de conciliação dentro das faculdades dos cursos de Direito, trará também uma economia enorme ao Judiciário. É de aplaudir a atividade da ANUP, de mãos dadas com as suas associadas, para criar esse novo método, métodos alternativos de solução de conflitos, entregando esse viés novo à população e, principalmente, aos estudantes de direitos que precisam sair da solução adversarial para a solução consensual. Esta é a grande novidade, novidade que o nosso presidente do Supremo vem aplaudindo bastante, principalmente em razão do novo Código de Processo Civil, que está de mãos dadas forte nesse sentido, que as soluções consensuais são as melhores possíveis. O senhor verifica o seguinte, no nosso ensino jurídico, onde existe a prática de estudos jurídicos, os escritórios em que o aluno faz o seu estágio, completa o seu estágio, e que, no final do curso, ele tenha a possibilidade de já entrar nesse Tribunal de Conciliação, ele já sai como um conciliador. Ele vai começar, a partir do momento em que ele passa no exame da OAB, ele já vai com essa cultura, ele vai pronto para este tipo de conhecimento. Que beleza, é com muita satisfação, para quem vive o mundo do direito há tanto tempo como eu, ouvir de um educador esta nova ideia dessa solução de conflitos, principalmente do próprio aluno, quando tem algum embate com o seu curso de direito dentro das suas universidades. Eu gostaria de, mais avante, poder falar um pouquinho com o senhor, professor, sobre um tema que sei que lhe é muito caro, sei que mora no seu coração, que é o tema do intercâmbio jurídico-cultural, que de há muitos anos, talvez desde os anos 80, não, final início dos anos 90, Vossa Magnificência tem feito esse intercâmbio com a Universidade de Coimbra. e, hoje, mais incrementado através do seu Instituto, Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos Avançados, do qual a Vossa Excelência é fundadora. Entretanto, a respeito desse tema, eu vou reservar, tomar a liberdade de reservar esse tema para o outro bloco do programa e, por hora, a gente vai fazer um pequeno intervalo para voltar daqui a um pouquinho sobre esse outro assunto que eu estou provocando o senhor a respeito. O trabalho escravo é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. Negar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação, caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Olá, estamos de volta com o STJ Entrevista e eu continuo aqui conversando prazerosamente com o professor Rubens Lopes da Cruz, ex-reitor da Universidade de São Paulo, Cidade de São Paulo, Unicid, e, como eu ia dizendo ao final do primeiro intervalo, do primeiro bloco, estava falando que o professor Rubens Lopes da Cruz é o presidente e fundador do Instituto de Pesquisas e Estudos Jurídicos Avançados. O IPEJA é um instituto que vem há algum tempo antes das universidades trabalharem com esta ideia de intercâmbio jurídico-cultural. O IPEJA hoje toma a frente desta atividade e continua trabalhando nesse intercâmbio jurídico-cultural juntamente com uma outra instituição. E eu gostaria muito que o professor Rubens Lopes da Cruz, que há muitos anos é o grande incentivador desta atividade jurídico-cultural em Coimbra, que falasse um pouco sobre isso. Ministro, é um prazer muito grande falar sobre esse assunto, porque, na verdade, hoje eu trago uma... faço uma colocação onde o senhor começou conosco acompanhando quando o senhor era desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. E o senhor, como desembargador, teve a oportunidade de ir acompanhar o grupo, levando alunos da Universidade Ibirapuera, acompanhando alunos da Universidade Cruzeiro do Sul, da Universidade Cidade de São Paulo, da Universidade de Cuiabá, ONIC. Então, o senhor acompanhou passo a passo todo esse desenvolvimento que nós já tínhamos, com o apoio dessas universidades e também com o apoio da ANUP. O que aconteceu é que, após o crescimento deste encontro, nós sentimos que havia uma necessidade de criar um instituto que desse uma credibilidade maior ainda, para que nós pudéssemos convidar outros ministros e ter o sucesso que estamos tendo. E juntou-se a nós a professora Cristiane Frota, a Fundação Getúlio Vargas, que tem sido de uma importância fundamental para o evento, e a ANUP. Então, com isto, nós estamos indo, se não me falha a memória, para o 25º ano consecutivo, sendo que o segundo ano, tendo o senhor como ministro. Me lembro bem que, o dia que foi assinado o decreto da sua nomeação como ministro, o senhor estava participando de uma palestra na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É verdade, foi uma noite inesquecível. Quem me deu a notícia, depois de ouvir a notícia pelo telefone, foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que, durante uma palestra que estava sendo realizada lá no encontro, acabou me sinalizando com um positivo que acabava de ser assinado a minha nomeação pela presidente Dilma. Mas eu gostaria também de lembrar, se a vossa magnificência me permite, que não só o nosso caro ministro Carlos Fernando Matias de Souza, como vice-presidente do Ipeja, mas também o reitor Altamiro Galindo, assim como o reitor Hermes Figueiredo. Eles, sei que todos estão juntos com um querido professor de Coimbra, que sempre participa das atividades a todo esse tempo. E se, vossa excelência, vou dizer uma licença, se poderia falar alguma coisa do nosso estimado professor de Coimbra, que sempre está ao seu lado nessas atividades. Os professores da Universidade de Coimbra, nós temos o professor Canotilho, que é um expoente da área jurídica, participou até de uma parte da nossa Constituição atual. Nós temos o professor Manuel Porto, nós temos o professor Santos Justos, que foi diretor da Universidade. Eu lembro, professor, que tem um outro professor muito querido lá da Universidade de Coimbra, do curso de Direito, que tem um Instituto de Direito Consumidor, que está sempre também de mãos dadas com o senhor. É o professor Antônio Pinto Monteiro? O ministro Marco Aurélio Buzzi foi orientado pelo professor Pinto Monteiro. E que, por dois anos consecutivos, tem nos acompanhado no seminário. E ele comentou comigo há pouco tempo, durante esse último seminário que nós tivemos lá, que aquilo para ele representava uma gratidão muito grande ao professor, à Universidade de Coimbra. A saudade daquele bom momento. que ele viveu lá. Não consegue esquecer. Foi, foi, não consegue esquecer mais. Eu quero dizer ao senhor, professor, que essa atividade a mim é muito cara. Desde que nós começamos já nos anos 98, talvez, 97 ou 98, desde então eu tenho acompanhado o senhor e sei da sua dedicação. Na verdade, o senhor é o pai afetivo desses encontros lá em Coimbra. E essas reuniões são extremamente importantes, tanto que o senhor consegue levar ministros até do Supremo Tribunal Federal a participar desses encontros com os nossos professores de coimbra. Este ano nós levamos três. E nós temos em mente, para o próximo ano, quatro. Já confirmados. O que só demonstra o prestígio da sua atividade, demonstra a seriedade desse encontro em Coimbra, que vai buscar as nossas raízes do direito, vai buscar exatamente lá, nos nossos patrícios, essa convivência. E o Ipeja também, eu quero que a vossa excelência saiba, que deve ao senhor a oportunidade, porque o senhor abriu, junto aos seus colegas aqui, aos outros ministros, a oportunidade de que eles fossem a Coimbra realmente relatando a seriedade do evento, a seriedade do intercâmbio e o aproveitamento que existe no congraçamento de todos os ministros que estão presentes ao evento, o que os alunos que têm ido assistir, os alunos de pós-graduação, lembrando que o maior número de alunos fora do país, fora de Portugal, o maior número de alunos estrangeiros, são brasileiros. E eu me lembro agora de mencionar o nome do chanceler da Universidade de Barulhos, o professor Antônio Veronese, que também tem participado dessas atividades. Os três anos que ele tem ido, ele foi primeiro para verificar como era, e depois ele começou também levando alguns alunos da Universidade de Barulhos para que participasse do evento lá na Faculdade de Direito de Coimbra. Eu me lembro da fundação, do dia que foi assinada a ata de fundação do IPEJA, e lembro que quem fez uma saudação ao senhor, professor, foi o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, e lembro o quanto ele falava do nosso querido Rubim e do quanto o senhor leva com carinho essa sua atividade. Se o senhor pudesse lembrar alguma coisa deste momento, que sei que está no seu coração, seria... Olha, foi um momento de glória para nós, porque, na verdade, eu não poderia... O senhor acompanhou direto o nosso começo em Coimbra, por diversos anos, eu repito, quando o senhor ainda era desembargador, que nós pudéssemos chegar a ter um jantar com... aonde nós agregamos mais dois conselheiros para o Conselho do IPEJA, que são conselheiros professores da Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação, eu repito, com um prestígio enorme no nosso país, com uma prestação de serviço muito grande a este país, na área econômica, na área da educação... E agora na área do direito. E agora na área do direito também. Então, eu acho que, para mim, foi um momento de glória. Um momento em que eu verifiquei, se não me falha a memória, tinha 15 ministros presentes ao jantar, ao evento, e aquilo foi a conquista. Eu diria que é como se o senhor saísse de juiz e conquistou o máximo chegando a ministro. Mas esse momento era um momento justo de ser vivido. Como eu disse ao início, no primeiro bloco, é uma honra e uma satisfação poder entrevistar uma pessoa que se dedicou e se dedica exclusivamente a uma educação séria, uma educação produtiva, uma educação honesta e com responsabilidade, sobretudo. Mas eu queria, depois, no próximo bloco, lembrar apenas que a Fundação Getúlio Vargas também participa desse novo viés de justiça, que é o método da conciliação e mediação. E lembrar que nós temos até um colega que talvez também seja um pai afetivo da mediação. Mas nós falamos sobre isso no próximo bloco. Muito obrigado. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo-se. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Citrogania. Olá, estamos de volta ao STJ Entrevista para o nosso terceiro bloco da entrevista que eu tenho a honra de fazer com o ex-reitor da Universidade de São Paulo, reitor Rubens Lopes da Cruz, presidente do Instituto de Pesquisa de Estudos Avançados, o nosso Ipeja. Professor, nós estávamos falando a respeito do Ipeja e do seu forte envolvimento com essa ideia de um intercâmbio jurídico e cultural que vem sendo germinada, cultuada e preservada, principalmente pelas suas mãos, professor. Mas não poderia deixar de lembrar o nome do desembargador Elton Leme, que também participa sistematicamente dessas jornadas em Coimbra. E não poderia deixar de lembrar também o nome do professor Sidney Gonzalez, que é o diretor de eventos e projetos da Fundação Getúlio Vargas, que, pelo menos, acho que nos últimos três encontros, tem participado ativamente. Queria que o senhor poderia falar alguma coisa, professor, a respeito da importância, que o senhor havia começado, a importância da FGV agora ligada ao Ipeja. Olha, a importância da FGV é fundamental. E o que me traz, assim, o estímulo é o professor Sidney Gonzalez, ele é atuante, ele gosta, ele vai, ele participa, ele estimula. E o professor Elton, eles estão sempre próximos. Então, quando as ideias chegam para o Ipeja, elas já chegam de uma proporção que é muito difícil você modificar. Ela já chega, ela vem pronta, é só mesmo executar. Para nós, facilita, porque nós já temos, eles já nos trazem a ideia. E agora mesmo nós estamos indo, no começo do ano, deste ano agora, em janeiro, para Coimbra, para já fazermos a programação, junto com o professor Canotilha e o professor Manuel Porto, da programação para o evento que será organizado em julho de 2016. Professor, então, também, aproveitando esse seu gancho, que não poderia deixar de mencionar, é uma grande verdade que, nos últimos anos, nos encontros do Seminário Verão e Coimbra, nós estamos escutando muito falar em conciliação, mediação, arbitragem. E nós temos uma lei de mediação que o pai afetivo dessa lei de mediação foi o nosso ministro desta Casa, foi realmente o homem que conseguiu tocar todo esse projeto, que é o nosso ministro Luiz Felipe Salomão, que também tem estado conosco. E, a respeito de mediação e arbitragem, o que é que a ANUP poderia ajudar para incentivar este novo viés da solução dos conflitos? Olha, a ANUP, ela pode incentivar, através das faculdades, das universidades que compõem a nossa entidade e os seus cursos jurídicos, com o treinamento e, efetivamente, a efetividade do direito só será alcançada com a presteza que essas escolas e esses cursos trarão, porque profissionais de várias áreas terão que ser capacitados, da área não só advogados, mas economistas, professores, contadores, médicos, psicólogos e universitários. Terão que fazer parte dessa conciliação. Então, através da universidade, e a ANUP está amplamente já integrada nesse perfil, para que possamos executar isso. É muito bom, eu gostaria de enfatizar que é muito bom ouvir um educador incentivando, colocando essa semente desses novos metros de solução de conflitos, trazendo e levando até Coimbra, que também está envolvida com esse novo pensamento, no sentido de solucionar de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito melhor para aqueles que estão em litígio, os seus conflitos. E na parceria que o senhor mantém com a Fundação Getúlio Vargas, que acabou de realizar um evento a respeito de mediação, levando o ministro Salomão a participar daquele debate, é muito importante saber do empenho do IPEG, do seu empenho permanente para o engrandecimento das letras jurídicas. Para mim, saiba o senhor, professor, que a par de cumprimentar a TV STJ pelo seu empenho, pela sua atividade que me parece extremamente importante de poder trazer pessoas para dentro do Tribunal da Cidadania, desempenhando a sua função de tribunal cidadão, trazer pessoas que colaboram efetivamente para a cidadania e o desenvolvimento da dignidade humana. E eu sei que o senhor, professor, é uma destas pessoas que carrega no coração a ideia não só de dignidade humana, mas de cidadania. E, mais que isso, professor, a sua herança nesta atividade, é muito bom ver que essa sua herança o senhor também partilha com os seus filhos, levando os seus filhos para essa atividade. Para mim, é uma honra, então, saudar a TV STJ com esta atividade, mas é uma honra maior eu ter tido o privilégio de poder entrevistar uma pessoa digna, cidadã, como o senhor, professor. Muito obrigado pelo senhor ter aceitado este convite. Eu é que tenho a honra de agradecer a vossa excelência, porque, como diz vossa excelência, o senhor acompanhou esse trabalho desde o início. E isto é uma obrigação, em primeiro lugar, da formação do professor. E em conjunto com a formação jurídica, porque você vai dar o direito da pessoa exercer a cidadania. O professor ensina. A área jurídica, o judiciário, verifica, julga, verifica se realmente essa cidadania está sendo exercida na sua plenitude. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a vossa excelência, a TV do STJ, e me colocar à disposição, através da ANUP e através do IPEJA, naquilo que nós pudermos ser útil para a formação do ser humano e do cidadão brasileiro. Muito obrigado. E com muita honra, eu cumprimento o senhor, professor. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Pelo seu carinho e atenção para com o STJ. Por fim, além de agradecer a presença do nosso professor, Rubens Lopes da Cruz, eu também quero agradecer a você que nos acompanhou nessa entrevista, que eu tenho certeza cultuou no coração daqueles que pensam o direito e que gostam da justiça, culturou uma semente que vai germinar com grandeza. E cumprimentar e agradecer a esse pessoal da TV STJ que com tanto carinho nos acolheu e com tanto carinho trabalhou conosco para o sucesso dessa entrevista. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Obrigado.